Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui, falando a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Rodrigo, em quanto tempo eu, estudando todos os dias, com qualidade, consigo passar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Olha só, é o seguinte. Eu sempre falo aqui que essa questão de tempo, eu não levo muito em conta. Você estuda 8 horas por dia, mas se você estudou com qualidade, ótimo. Se você continuar assim, todos os dias até a prova, já contamos com o edital publicado. Vamos supor que você já está estudando com consistência 10 horas por dia. Aí o edital é publicado e você continua estudando 10 horas por dia, com qualidade. Sem dúvida, você vai estar no mínimo... Eu, Rodrigo Marcelo, estou aqui já profetizando. No mínimo, você vai estar nas 10 primeiras colocações. Nas 10 primeiras colocações. O que isso quer dizer? Que você vai ser convocado de primeira para as demais etapas. Tá ok? Certo? Agora, se você estuda poucas horas e com qualidade, todos os dias, de segunda a segunda. Poxa, Rodrigo, de segunda a segunda e final de semana, não posso curtir. Olha, estou aqui exagerando um pouco, mas eu vou te dar um luxo de você... Você estuda de segunda a sexta. Poucas horas aí. Vamos supor, você separa aí umas duas horinhas para estudar. Beleza? Todos os dias, duas horas, hein? Estou falando duas horas, o mínimo. Duas horas. De segunda a sexta. Até o dia do concurso. Aí o edital é publicado. Aí você continua estudando. No mínimo, tu vai estar também nas 10 primeiras colocações. Tá ok? Quando eu falo duas horas, estudar com qualidade. Tá? Você já com seu cronograma de estudos. Tá? Você já com seus materiais atualizados. Você fazendo, ó... Estourando em questões. Tá ok? Tudo isso conta. Tá? Estudar com qualidade é isso. Tá ok? Esquecer o mundo. Desligar celular. Botar uma plaquinha aí, ó... Na porta da sua... Do seu quarto aí. Do sua sala. Do seu... Do seu canto de estudo. Ocupado. Ocupada. Por favor, não incomodar. Tem que ser assim. Tá ok? Tem que ser ignorante. Tem que ser chato mesmo para estudar para concurso. Se você quer passar. Se você quer vestir a farda. Quer estar com pistola no lado. Tá ok? Tem que fazer isso. Tem que pagar o preço. Tá ok? Não adianta também... Porque eu não fico citando muito a questão da quantidade. Ah, estuda 10 horas por dia. Estuda 12 horas. E você não estudar com qualidade. Ficar parando toda hora. Tem que ter intervalo também, claro. Mas toda hora ficar parando. Ter desvio de atenção. Qualquer barulhinho. Chega. Qualquer probleminha. Qualquer dúvida. Já quer desistir. Não vai rolar. Tem que continuar. Dói. Eu sei que dói. É chato mesmo. Ficar com a bunda sentada. Eu sei que é chato. Você tem que participar de concursos públicos. Tá ok? Por mais que... Ah, vou esperar o concurso da polícia militar sair para eu fazer o concurso. Não. Vai fazendo concurso para outras áreas. Para você ir testando. O concurso da polícia militar. Vai ter português. Vai ter redação. Tá ok? Vai ter direito constitucional. Que está embutido lá. Na matéria de direitos humanos. Então você tem que pegar concursos. Que caem essas disciplinas. De direito constitucional. Português. Tá? Vai ter redação. Tá? Você tem que ir para treinar pelo menos. Tá? Para você ter adrenalina de prova. Para você sentir. Para você ir se acostumando. Né? Porque no dia do concurso. Você vai entrar numa sala. Vai estar com um monte de pessoas ali. Trancada com ela. Juntamente com ela. Não vai poder falar. Não vai poder fazer nada. Vai ficar sem celular. Vai ficar no silêncio parado ali. Durante quatro horas. No mínimo. Tá? Então você tem que pegar aí. Entrar em forma em relação a concursos públicos. Você tem que pegar aí a maratona de prova. Fazer muitas questões. Eu estou sempre falando aqui do que concurso. Tá? Vou deixar o cupom de desconto na descrição desse vídeo. Para você estar estourando nas questões. Tá ok? Eu também vou recomendar também para você um treinamento muito bom. Voltado para esse concurso também. Top. Muito bom mesmo. Corra lá. Tá ok? Essa é a sua oportunidade para você se qualificar com qualidade. Logo você garantir a sua vaga no concurso da PM. Tá ok? O concurso da PM vai vir. Vai ter. Tá ok? Ah, é esse ano, Rodrigo. É em 2019. Olha. O governador. A gente já sabe. Eu estou sempre falando aqui no nosso canal. O governador já afirmou. Tá? Que vai ter o concurso da polícia militar. É prioridade. Tá ok? Do estado ter o concurso. Aí você fica aí pensando, fica com medo. Vem aquelas dúvidas, críticas talvez. Mas tem que encarar. Tem que encarar. Tem que partir para cima. Não esperar de tal sair. O de tal sair vai ser aquele desespero. Correria para lá, para cá. Entende? A ideia aqui é que você passe logo nas primeiras posições para você ser chamado nas primeiras convocações. Tá ok? Ah, Rodrigo. Vou... Eu não quero ser chamado nas primeiras convocações. Olha. O que acontece? O concurso da polícia militar chama todo mundo. Chama até os excedentes. Tá ok? Mas aí você vai ficar como muitos que estão na mesma situação de hoje, né? Que estão já fazendo o curso lá, né? Que esperaram aí três anos, né? Quatro anos. Né? Se eu não me engano. Aí você vai esperar tudo isso para ser chamado. Claro que não. Vai fazer logo o seu concurso. Para você ser chamado e resolver sua vida logo de uma vez. Tá ok? Teve um colega que ele... Treinamos junto, né? Na época para o concurso da polícia militar. Uma vez eu fui... Foi muito engraçado. Eu fui num sacolão, né? Comprar umas verduras, né? Comprar lá umas frutas e tal. Aí ele foi... Me deu um assusto. Falou, falei, Marcelo. Aí eu olhei assim para trás. Aí, pô, fiquei amarradão. Falei, falei, beleza e tal. Pô, felizasso. Eu vi, né? Aí começamos a trocar uma ideia. Aí ele falou, aí. Você não quis entrar? Aí mostrou a pistola dele. Uma automática. Aí, ó. Aí ele falou assim. Pode me dar uma cadeira de delegado. Que eu não aceito. Aí era para você ter uma dessas. Você não quis? Eu falei, não, beleza. Eu estou feliz e tudo mais. Aí a gente começou a trocar uma ideia. O cara... Ficamos horas e horas conversando. Falando lá a rotina. Como é que é ser um policial. Aí eu perguntei aí. Como é que é a operação ali. Você trocando tiro e tudo mais. Ele chegou. Pô, muito massa. Cara, muito show mesmo. O cara está no sangue. O cara é PM. O cara está no sangue. O cara gosta. Entendeu? O cara gosta de ser servidor público. O cara se amarra em ser policial militar. Então, aquele dali está no sangue. Até falou que fez o curso, né? O... Avaliação para entrar no BOP. Aí não conseguiu. Mas vai tentar de novo. Não vai desistir. Então, tem que ter essa mentalidade. Entendeu? Aí amanhã é você que vai estar nessa situação também. Você com sua automática ali. Tentando fazer os cursos de qualificação lá dentro. Quando você entrar. Mas tudo tem um preço. Tem que começar de agora. Tá ok? Agora está tudo tranquilo. Você pode estudar aos pouquinhos. Tá ok? Ah, eu tenho três horas para estudar. Não tem problema. Estuda com qualidade. Se estudando com qualidade vai dar tudo certo. Tá? Agora, você está em casa. Ah, eu tenho... Vou estudar dez horas. Vou dar o tudo. Com certeza. Você estudando todos os dias. Focado só no concurso da polícia militar. Você participando de outros concursos. Tem aí vários concursos aí. Tendo aí no estado. Você vai lá. Participa. Vai lá fazer umas questões de português. Né? Redação. Né? Então, é assim que funciona. Você ir lá treinar um raciocínio. Treinar. Fortalecer o cérebro. E é tudo isso. Ok? Então, o que tem essa dúvida? Né? Ah, como começar? Por onde começar? Como eu vou estudar? É... Ah, eu fico preocupado. Fico com medo. Não precisa ter medo. Você não tem nada a perder. Fazer o concurso da polícia militar. E você começar a estudar agora. Tá ok? Ah, Rodrigo. Tem que investir em material. Mas veja bem. Toda sexta-feira. Vamos supor. Toda sexta-feira. Certamente você pode querer dar um rolé. No mínimo aí você vai gastar uns R$100. Né? Vai estar ali com os amigos. Vai inteirar. Tomar um chopp. Né? Vai sair com a namorada talvez. Não estou falando aqui para você deixar de ter sua vida social não. Você vai ter que ter. Mas você vai ter gastos. Certo? E é uma alegria passageira. A gente sabe. É uma alegria passageira. Vai ali. Curtiu. Né? Então na PM não. Vai ser uma alegria permanente. Tá? Você não vai estar mais duro. Vai estar com o dinheiro na mão. Vai estar aí tendo oportunidades para você fazer segurança. Né? Fazer horas extras. Tudo isso. Tudo isso conta. Né? Lá tem bastante benefícios. Né? Então vale a pena o sacrifício. Né? A gente sabe que o concurso da polícia militar é um concurso que é de longo prazo. Né? A duração dele. Né? Se a gente for contar aí de 2010. Né? E teve aí 2014. De 2014 está rolando até hoje aí. Tem pessoal que está no curso. Ainda lá fazendo. Entendeu? A ideia do governador é colocar um concurso anual. Certo? Mas só que a PM gosta de aproveitar a lista de aprovados. Tá? Gosta de aproveitar a lista de aprovados. Que são muitas. Então é interessante você dar o gás agora. Tá? Dar o gás agora para você garantir logo a sua vaga. Ok? Deixa os medos para lá. Deixa as críticas. Tem bastante vídeos aqui que falam sobre o concurso da polícia militar. Tá ok? Tem um que até fala aqui para você não fazer o que eu fiz aquele vídeo ali propositalmente. Tá ok? Só para chamar a sua atenção para alertar mais aí você para você partir para cima com tudo. A minha ideia é que é essa. Então o que você passa na prova objetiva. Agora as demais etapas principalmente o exame físico. Exame físico aí já é com você. Tá ok? Você está acima do peso. Tem que fazer dieta. Tem que ter aí a reeducação alimentar. Tem que emagrecer. Porque lá reprova. Tá ok? Reprova. O exame reprova. Tá ok? Se estiver acima do peso. Toma cuidado. Se estiver magro demais também. Se estiver magra demais. Se estiver gorda demais. Tá ok? Eu não estou aqui querendo... Querer aqui desmerecer você. Mas estou falando isso porque eu estive lá e vi muitas pessoas sendo reprovadas por causa disso. Tá ok? Mas vamos supor. Você estudou a beça aí para a prova objetiva. Investiu pesado. Investiu pesado o seu tempo. Deu gás, energia. Teve que abrir mão de um monte da família. Abrir mão do lazer. Aí chega lá. Não vai passar porque foi reprovado lá. Estava acima do peso. Não conseguiu correr. Não conseguiu puxar uma barra. Então tem que ficar ligado quanto a isso. Beleza? Ó, vou ficando por aqui. Meu e-mail para contato também está na descrição desse vídeo. Além dos materiais que eu recomendo para você estar acessando agora. Ok? Agora mesmo. Ok? Então, dúvidas. Só entrar em contato. Estamos aqui para te atender da melhor forma possível e te ajudar para você resolver logo a sua vida. Até a próxima. Deixe um like nesse vídeo para fortalecer. Deixe um comentário. A gente se vê. Tchau.